Nas praças e ambientes abertos a fumaça não incomoda tanto, mas em restaurantes, bares e boates, quem não fuma se sente bastante incomodado com o cheiro do cigarro dos fumantes que compartilham o mesmo ambiente. Eu acho péssimo, porque eu como não fumo, a fumaça me incomoda, o cheiro me incomoda, e sem falar que de uma certa maneira eu estou fumando também. Eu acho que as pessoas que fumam deveriam sair do ambiente fechado e fumar num ambiente aberto. É desagradável, porque a gente que não fuma é complicado. A gente quer mandar fora, a gente sai de uma mesa e vai pra outra, porque quem não fuma é constrangedor. Na tentativa de evitar que as pessoas fumem em qualquer lugar, os donos de estabelecimentos colocam avisos com pedidos e proibições sobre o consumo de cigarros. Mesmo assim, nem todo mundo respeita. Por isso, foi preciso criar uma lei que impede o ato de fumar em determinados espaços. A lei antifumo de Minas Gerais tem recebido algumas críticas por ser considerada menos rigorosa que a de outros estados, como de São Paulo, por exemplo. Acontece que aqui o cigarro pode ser aceso desde que haja uma divisória entre os ambientes para fumantes e não fumantes. Mas, de acordo com os consumidores, uma pequena barreira física não é suficiente para separar o cheiro e os malefícios da fumaça do cigarro. Eu acho que as pessoas devem sair do ambiente fechado e ir para um ambiente aberto e fumar o seu cigarrinho. A pessoa que fuma, que tem que se conscientizar, que tem locais que não permitem isso e não pode, é desagradável. Mas, segundo o coordenador do PROCON de Guaxupé, existe uma lei municipal de número 1943, que foi promulgada em 10 de novembro, que determina que os estabelecimentos têm 90 dias a partir daquela data para se adequarem. Os estabelecimentos têm que ser ou estritamente para fumantes, com cartazes indicativos disso, que é estabelecimento próprio para fumantes, ou se não, não vai poder permitir que fumantes ali façam uso do tabaco, de cigarro, charuto. Ainda segundo o advogado, o desrespeito à lei pode implicar em multa tanto para o fumante, quanto para o proprietário do estabelecimento. O rol de entrada do estabelecimento já tem que estar avisando que é o estabelecimento próprio para fumantes. Aqueles que não são fumantes e desejam frequentar, nada impede. Porém, não pode o fumante frequentar aqueles estabelecimentos que não são próprios para fumantes. Quem já teve graves problemas de saúde em decorrência do fumo, sabe a importância de parar com o vício. Marcela, por exemplo, acabou de se recuperar de uma cirurgia no pulmão. Resultado de 12 anos de tabagismo. Foi de repente, estava deitado no sofá, começou uma hora da manhã e eu quase morri. Se não fosse meu filho chamar, para mim mesmo, eu tinha morrido. De acordo com o advogado do PROCON, o descumprimento da lei antifumo, além de fazer mal à saúde, pode trazer outras consequências. As penalidades variam, desde a multa até a interdição do estabelecimento.